O que é que a gente não verifica mais uma vez? O que é que a gente não verifica mais uma vez? O que é que a gente não verifica mais uma vez? A gente não verifica mais uma vez. O que é que a gente não verifica mais uma vez? O que é que a gente não verifica mais uma vez? O que é que a gente não verifica mais uma vez? O que é que a gente não verifica mais uma vez? O que é que a gente não verifica mais uma vez? O que é que a gente não verifica mais uma vez? O que é que a gente não verifica mais uma vez? O que é que a gente não verifica mais uma vez? O que é que a gente não verifica mais uma vez? Assista esse episódio duas vezes seguidas.